Isso é batucada, dona Clara, gente! Lindo horizonte, eu vaguei De norte a sul pra te encontrar É de ler e se apaixonar Resumindo o amanhã Sendo cada vez mais fã do teu calor Amar você, eu vou que vou Me leva que eu vou pra sempre te dar meu calor Sou fã declarada desse teu sabor Começa no clima, a tensão é desejo O que é que tem nesse beijo? Me leva que eu vou pra sempre te dar meu calor Sou fã declarada desse teu sabor Começa no clima, a tensão é desejo O que é que tem nesse beijo? Mais uma vez você chega e me vira a cabeça com esse seu olhar É vestiço, queriço, queriço A coisa louca, teu cheiro que faz com o cabelo pra sensualizar É malícia, delícia, delícia Lindo horizonte, eu vaguei De norte a sul pra te encontrar É de ler e se apaixonar Resumindo o amanhã Sendo cada vez mais fã do teu calor Amar você, eu vou que vou Me leva que eu vou Pra sempre te dar meu calor Tá lindo demais Sou fã declarada desse teu sabor Começa no clima, a tensão é desejo O que é que tem nesse beijo? Mais uma vez Me leva que eu vou pra sempre te dar meu calor Sou fã declarada desse teu sabor Começa no clima, a tensão é desejo O que é que tem nesse beijo? Mais uma vez você chega e me vira a cabeça com esse seu olhar É vestiço, queriço, queriço Obrigada!